Quase que a gente tirava, eu tava pensando em mandar cortar, mandar cortar e a gente acorda de cortar. Mas como foi isso? Eu ia descer por trás com o cifre lá na canoa, e foi para as caras, eu não ia não. Aí torrei aqui e fui. Cheguei lá na ladeira, porque a ladeira veio ruim. Aí pisei em cima da raiz, aí a raiz foi assim. Aí veio o chão, que eu bati lá no chão, aí o azol tampou no azol dentro da minha mão. Meu Deus! E eu andava pra falar, eu corta, eu corta, eu corta, eu corta, eu corta não, eu corta não, eu corta não. Oh meu Deus, o time de mim que vai ficar, a roca da minha mão ficou assim. Agora sim, mas é trabalho. Meu Deus! Aí chegou o Chico e me, oh meu Deus, oh meu Deus. Nossa Senhora! E aí mulher? Aí até que o chão cortou o chão do azolado ali, né? Aí que eu cheguei, levava o chão lá no chão, soltei as coisas aí. Mas ele tava cá em cima. Aí eu sumi, foi cadeira, e a mãe pegou assim, rapaz, trouxe pra lá e pra cá. Quem? Essa que veio aqui? Essa que veio aqui? Meu Deus! Trouxe assim pra lá e pra cá e tirou. Agora eu tinha se cortar. Tinha se cortar, tava pior a mulher, tava com o copo na mão. Aí ficou roxo, né? Tava tirando a roxa. Jesus do céu, tá roxo aqui, ó. Minha mãe é teimosa, gente. Não, assim por essa mão aqui eu tinha que cortar. É boa, mas é teimosa. Tava tirando a roxa. Tava tirando a roxa. Tava tirando a roxa. Meu Deus, mãe. Tem que ter cuidado. Aí tipo, se eu for, corta, pode cortar. Corta aqui. Pelo que eu sou, aqui. Corta assim. Ai, quer dizer, corta? Não corta não, meu Deus. Aí agarrou aqui da minha mão. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Essa é a taxa de largar. Agora sim. Agora sim. Ai, cheguei o chiqueado com a outra sobração também. Mário compõe, gente compõe. É! É que eu sei que eu até não escorreguei aqui. Eu odeio, mãe. Escorreguei aqui e compõe. Não escorreguei aqui e compõe duas ondas. Não, não foi, não foi, não foi. Ah, minha mãe. Tchau, tchau.